Dois irmãos ficaram feridos, um deles em estado grave, em capotamento na madrugada de quinta-feira na BR-467, no distrito de Sede Alvorada, em Cascavel. Além deles, um amigo também ficou ferido no acidente. O capotamento aconteceu por volta de 4h30 da manhã, no quilômetro 84 da rodovia. As vítimas seguiam em um Peugeot 307, no sentido Cascavel-Toledo, quando o condutor perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista e capotou diversas vezes, parando no canteiro central. Entretanto, não há detalhes do que possa ter contribuído para o acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU de Cascavel e Toledo foram mobilizadas para prestar atendimento às vítimas. O caso mais grave era o do jovem, de 21 anos, que sofreu um grave ferimento na cabeça. Após ser entubado no interior da ambulância, ele foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus, em Toledo, com risco de morte. Já o irmão dele, de 24 anos, sofreu ferimentos moderados e foi levado à UPA Toledo fora de risco. Já o amigo, um jovem de 20 anos, não tinha ferimentos aparentes, mas foi encaminhado à UPA Veneza, em Cascavel, para ser avaliado pela equipe médica. Por conta do acidente, a pista sentido Cascavel-Toledo ficou parcialmente interditada. A Polícia Rodoviária Federal sinalizou o trecho durante atendimento às vítimas. Segundo familiares, os três jovens estavam em Cascavel e voltavam para Toledo, onde moram. KTV, um portal diferente.